Ah, e vocês gostam de comer um sapinho? Aqui é cachorro E tem um cachorro aqui Pessoal, mais um vídeo começando Eu tô aqui em Hanoi Capital do Vietnã E tô na parte aqui bem movimentada Da cidade, onde tem mais turista mesmo Onde o pessoal vem pra passear Você vê que tem uns gringos ali E aqui é o mercado do trem, ó O trem ele passa aqui Esse mercadinho aqui, ó Fica tudo no trilho do trem, né E só que eles fecham Na hora que o trem vai passar No momento aqui tá fechado Vai abrir mais tarde Acredito E aqui tem o comércio pra cá Tem os Os bares, mercadinhos E o pessoal fica aqui tirando foto, né O pessoal tem a mania de foto, foto, foto Sendo que foto é algo tão chato, meu irmão Olha lá, posezinha pra foto Mas vamos ver A gente não pode entrar aqui A gente vai dar uma volta pra lá Vê o que que tem nessa cidade Vocês vê que em comparação com o Rochimim Em comparação com o Rochimim A cidade aqui é mais antiga, né Rochimim é mais moderna Mais bonita Com prédios mais altos Aqui não Aqui era a parte socialista Na época da guerra do Vietnã Então, socialismo vocês já sabem A bosta que é Então, cidade até hoje Tá subdesenvolvida Já a Rochimim Era parte capitalista Então Ela se desenvolveu um pouco mais Aqui tem uns bichos aí Pra vocês comprarem Eu mostrei no vídeo anterior O pessoal que come cachorro É, a feira lá A mulher vendendo cachorro Mas aqui eles criam cachorro também Então Aqui na capital Você tem que se afastar um pouco Pegar a estrada Pra vocês verem A feira dos cachorros, né Eu tô querendo ir Mas, pessoal É meio foda Porque a feira dos cachorros Eu já vi como que é É o pessoal matando o cachorro mesmo O cachorro ali pra você comprar Os cachorros presos nas gaiolinhas É bem triste Ó, eu cheguei aqui nos bares Que é na trilha do trem Onde os turistas geralmente vêm E tá fechado Então, foda-se Eu ia mostrar como que é Mas Tem já centenas de vídeos no YouTube Mostrando isso daí Então eu vou mostrar Tentar mostrar coisas que ninguém mostra Mas não sei se vai ser possível hoje Ó, não sei por que tá tudo fechado Os gringos tão ali Querendo entrar também não pode Porque, ó Pra quem não sabe O trem ele passa aqui E o pessoal fica ali nesses bares Então fica bem perto do trem Né E acaba que É uma atração turística daqui Aqui tem um comércio Aqui todo, né Que a maioria das coisas tá fechado E... Só que Não dá nem pra entrar Tá tudo fechado hoje Ó, aqui vende frutos do mar assim, ó Eles tem esses aquários aqui Aí aqui eu não sei o que que tá escrito, né Você chega aqui e você Compra Tem os preços aqui E o nome do que que é Caranguejo É fedido essa água Agora vamos Tomar um café aqui Esse café daqui é bem bom Mas o do Brasil é melhor Igual eu já falei pra vocês em outros vídeos Hello É... Vou pedir aqui Ah, e aqui é um país Comunista Socialista, né Mas é bem Nutella Porque Tem muito vendedor aqui Vendedor às vezes bem insistente Se deixar os caras vendem tudo Tipo assim E eles Assim na rua Os camelôs Todo mundo O pessoal gosta muito de vender aqui, né Então Eu sei que é o ganha-pão deles Mas tem uns caras bem chatos Daqui a pouco vou procurar um barbeiro Pra fazer a barba Cortar o cabelo Essa cafeteria aqui é a mesma que a gente foi lá Em Rochimim e nas outras cidades aí do interior E aqui é comum ter gente que vem nessa cafeteria Ficar assim no computador Trabalhar E quanto tempo esse povo com computador duraria No Brasil Principalmente no Rio de Janeiro Com computador na rua assim, ó Todo mundo sentado na calçada Tem coisas que Que eu vejo e falo Pô, isso aqui no Brasil não funcionaria assim não Ia ser a pivetada passando E roubando todo mundo Aqui tem um sobrevivente Olha o sobrevivente Aqui, ó Pato Despenando o pato Tirando a pele Lavando a louça ali É nojento aqui, hein O pessoal aqui come umas coisas meio estranhas Isso aqui é o que? Pô, sapo, irmão Pô, e vocês gostam de comer um sapinho? Aqui é um restaurante de sapo Olha só É estranho Olá pra vocês Tem umas comidas bem estranhas aqui Bem estranhas mesmo Eu já provei algumas comidas estranhas nos outros dias aí Ao longo da viagem Pra quem não sabe já tô viajando há um mês Aqui pelo Vietnã Eu fiz uma viagem de moto E, pô A cada comida estranha que o pessoal come aqui Na verdade eles comem de tudo aqui Depois eu vou gravar um vídeo mostrando uma feira aí Que a gente vai O pessoal come rato Sapo, cachorro Todo tipo de bicho que vocês pensarem Se tiver carne Eles estão comendo Gato Então Negócio bem doido aqui Vamos ali pro outro lado Ver o que que tem Ah, pessoal É loucura total aqui, ó Ali é uma outra região E olha aqui, ó Aqui é cachorro Isso daqui, ó O pessoal come de tudo aqui Sem problema O povo não tá nem aí, ó Cachorrinho ali A cara do cachorro E Pelo visto a mulher não tá nem aí Tô aqui gravando E o engraçado Que tem um cachorro morto aqui E tem um cachorro aqui, ó Sobrevivente Entrei numa rua aqui agora Tô de moto, né Parece um favelão aqui Sei lá É uma rua bem Uma zona bem pobre aqui, né Então Sei lá o que que tem Mas essas ruazinhas aqui Caóticas Tá parecendo as ruas lá de Bali Bali que é assim, ó Essas ruas pequenas Com Muito trânsito Ó Tem um barbeiro aqui Mas Como que eu chego até ali? Aí Tive coragem de comer aquelas doideiras não Passei aqui no mercadinho Comprei arroz E a nega tá fazendo aqui um frango Porque Comer arroz e frango mesmo E vou mandar um treino Daqui a pouco Esse arroz aqui, ó É só pôr no micro-ondas Pelo que parece Não sei Vou fazer o teste aqui Ver se fica bom E o frango aqui já Já vai sair daqui a pouco Essa é minha refeição Para treino